Deus salve o samba, Deus salve a melodia e a poesia, e viva Arlindo Cruz! Meu coração, pra sempre vou te amar, Madureira, Madureira, Madureira é meu lugar, meu lugar, meu coração, pra sempre vou te amar, império, império sua grande paixão, Acha Brasil, Jorge, Amado, Sarafá, o caminho, o jogo, o conhaçã, O café, olha o show, olha o show, o show tem que continuar, o show tem que continuar, o show tem que continuar, a maçalha está em festa, o verde e o branco é pura emoção, rastro de primeira grandeza, luz que nos conduz, nosso poeta com as suas melodias, Semeou a paz, nasceu para cantar e pra compor, global e estandarte, sua vida é a arte, com muitas vitórias, bom filho, um amigo e bom pai, amor e dedicação, construiu uma linda trajetória, canta, canta meu império serrano, Do suíde pra compor, em homenagem, do suíde pra compor, em homenagem, lindo cruz, joia rara que Deus nos presenteou, Em outras, em outras, em outras, com irmãs, com tantos famos, inspirações de perigo, muito, muito samba, cacique de ramos, Olha o cacique, sempre cuidando, olha o cacique, a bandeira nos salva, lições de malandragem, é bom se ligar, nos versos de proviso, vou te avisar, é ruim de segurar, O grande sambista, todo se imortal, e hoje é enredo do nosso caraval, bate o tambor, bate o tambor no inteiro, bate o tambor, caô, caô, cabeceleiro, vamos arravar o filho de Xangô, bate o tambor, bate o tambor no inteiro, bate o tambor, caô, cabeceleiro, vamos arravar o filho de Xangô, Madureira, 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 Madureira é meu lugar, vamos cantar, no fundo do meu coração, pra sempre vou te amar, Madureira, Madureira, Madureira é meu lugar, no fundo do meu coração, pra sempre vou te amar, Império, Império, sua grande paixão, achar Brasil, Jorge, amado o Saravá, vamos lá, Império Cerrado, com ação, vamos na fé, o show tem que continuar, olha o chão, olha o chão, o show tem que continuar, A passareliato está em festa, o verde e o branco é pura emoção, muita emoção, muita emoção, muita emoção, Muita beleza, muita beleza, muita beleza, muita beleza, muita beleza, muitaέρina, nós�os, Muita alegria, muita alegria Muita alegria do Império Serrano Do suíde pra cocô É homenagem a Lindo Cruz Jóia rara que deu no presente um Tem outras, tem outras cor e mais Voltando os pavos, virar sua bebê e com Cacique de ramos, sempre virado A bandeira do samba, lições de malandragem É bom se ligar dos versos de proviso Vou te avisar, é ruim de segurar O grande samba está com o nosso imortal E hoje é enredo do nosso carnaval Bate o tambor no pelo, bate o tambor Caô, caô, cabeceleiro Vamos se arravar o filho de xangô Bate o tambor no pelo, bate o tambor Caô, 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 cabeceleiro Vamos se arravar o filho de xangô Madureira 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 é meu lugar Do fundo, do fundo do meu coração Pra sempre vou te amar Madureira Madureira é meu lugar Vamos caminhar, vamos caminhar Do fundo do meu coração Pra sempre vou te amar Madureira Madureira é meu lugar 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 Madureira é meu lugar